Olá, bem-vindos ao fundo do baú hoje, numa cama, com a Mara Maravilha, a cama da Mara Maravilha. Obrigada, Mara, por nos receber aqui na sua casa e na sua cama, que eu sei que tem um significado muito especial pra você, né? Essa cama, essa cama, você disse que carrega pra onde você vai. Já falaram pra fazer leilão dessa cama, porque essa foi a primeira cama que assim, né, tchan, que eu tive. Lógico que eu não durmo mais nessa, porque eu gravei um clipe, liga pra mim, não demora. Nessa cama, né? Nessa cama, entendeu? Louca, você viu hoje a Anitta, as performances, eu, meu filho, eu já fazia na cama, né? Na cama com Madonna, nada, já tinha na cama com a Mara. Com a Mara Maravilha. Mas, essa cama, não é um apego com ela, é uma história. E até, antes da minha mãe falecer, ela falava, ai, Mara, os apega. Mas nós estamos falando aqui de quantos anos? Ah, eu tô com 15, né? Você tá com 18, é isso mesmo? Isso, isso. Boa matemática, assim nós vamos lá. Não, mas eu acho que tem uns 30 anos essa cama. Que coisa. Então, não dá pra colocar a cama dentro do baú. Então, a gente colocou o baú em cima da minha cama. Viemos pra cama nós duas. Que máximo. Então, você não tem apego, imagina, você só tá com ela 30 anos. Então, assim, já teve fã, falou, ai, me dá essa cama. Eu vou dar essa cama pra um fã muito especial. Já tem esse plano. É. Que legal. Fazer uma boa causa com a cama. Porque, assim, hoje nós já somos adultas, né? Vamos combinar. Sim, claro. Eu já tô com quase 5.0. Então, não tem. Mas, na época, né? Que era meio doida. Parecia tipo, ai, fui num motel. Com os espelhos, né? Claro que as camas de motel hoje são muito mais. Se essa cama falasse, hein, gente? Esse sempre ia ser um baú interessante. Mas, na época, de 30 anos atrás, uma cama dessa era o top. Ah, que legal. Qual é o fã que quer, hã? Sem teste, drive. Sem teste, drive na cama. Poxa, mas que barato, hein? Quem é que se interessa pela cama da Mara? Acho que muita gente, né? Muita gente. Você pensa em fazer como isso, já? Não sei. Se você tiver alguma ideia aí, depois... Ah, mandem as ideias aí, os fãs da Mara. Mandem as ideias. Bom, explicado por que que nós estamos aqui na cama. Vamos agora ao que coube no baú, Mara. Baú cheio de recordações da sua vida profissional, né? Da sua vida pessoal também. Vamos ao primeiro? Vamos. Do baú. Essa daqui também, essa eu não teria coragem de fazer leilão. Essa, tipo, quando eu for pra Glória, vamos ver quem... Quem vai herdar. Quem vai, é. É uma bonequinha super especial pra você. A Gabi. É a Gabi. Esse vestidinho dela, era mais assim, floridinho, tinha umas coisinhas, mas desbotou, desbotou, aí ficou assim. Ela já descosturou, ela é uma boneca literalmente de pano. O que você tem desde que idade? Ai, devia ter o quê? Uns 13 anos. Quem te deu? Ai, foi minha mãe. Ai, eu sou muito chorona também. A Gabi. Você escreveu um livro pra ela? Eu escrevi um livro pra ela. A menina engraçada. Isso. Que legal. Segura, Gabi. Ó, aí nesse livro... Que gostosa, né? Essa roupinha dela também. Cabelinho azul. É. Aí fala assim, olha, tinha cabelo azul céu. Eu sempre tive esse negócio de azul e céu. Tanto que eu tenho duas gatas. Uma se chama azul, um se chama azul e uma se chama céu. Por isso o nome delas. É, por eles. É. Um casalzinho. Essa daí que você tá fazendo carinho, ela é azul. E o macho que tá ali no céu. Literalmente no céu. É o céu. Então, essa boneca tinha cabelo azul céu, sorriso doce mel, franjas, tranças e boné. Andava na ponta do pé, parecendo dançar balé. Então, sempre foi com rima. Todo santo dia, com alegria, ela sorria. Parecia que a todos já conhecia. Mas nem era da vizinhança. Tudo na rima, Luciana. Aparecia, desaparecia. E a minha curiosidade crescia. Porque pra mim, às vezes, sorria. Aí, de novo, sumia. Entendeu? Era aquela coisa meio lúdica. Queria saber quem deveria ser. Será que realmente me vê? Sonhei em conhecer. Porque eu sonhava com a boneca. Jura? Verdade. Que graça. É uma declaração de amor à boneca, né? É que nem quando a gente é criança e que tem aqueles amiguinhos. Sabe? E essa foi a minha amiguinha. E aí, no livro, tem os desenhos, as nuvenzinhas, eu sonhando. E quando eu menos esperava, quem pertinho de mim estava? Adivinha. Adivinhou? Ela olhou e falou. Ah, então, ela falava. É uma boneca que falava. Então, ela era meio tipo da família da Emília. Isso. Esse livro é lindo. Que era também uma boneca de pano, a Emília. Né? Lindo, uma graça. Você fez pra público infantil mesmo, né? Olha, aliás, como você era a menina aqui, né? É, eu fui escritora. Sim. Eu escrevi um livro de poesia pra boneca. Foi o único livro que você escreveu? Eu escrevo, eu gosto de escrever, mas eu acho que é muita pretensão, né? Eu queria ser tudo. Tipo, eu quero ser cantora, eu quero ser apresentadora. Eu quero ser, sabe? Agora, logo, logo, eu quero ser masterchef. Ai, Jesus da glória. Tá aprendendo a cozinhar, né? Vou aprender a cozinhar. Dá, Gabi, pra mim. Quando a minha mãe faleceu, sei lá, eu fiquei quase, entrei numa depressão. Aí, teve gente que falava, ai, a Mara tá ficando maluca, porque ela fala com a boneca. E eu falava mesmo, porque eu passei, tipo, eu não confiava muito nas pessoas, então eu preferia conversar com ela. Entendeu? Hoje, lógico que a gente ora, a gente evolui. Não dá pra viver num mundo de Peter Pan. Sim, mas era um momento também que você tava... E ela é uma ligação forte com a sua mãe também, né? Então, num momento como esse, nada melhor do que estar com ela, né? Tem outras coisas aqui no baú que minha mãe me deu. Posso pegar outro? Pode, claro. Esse aqui, ó. É um peixinho. Que é o seu signo. Isso. Peixes. É um peixe de cristal, minha mãe que me deu. Ela me deu muitas coisas, lógico. Minha mãe me deu muitas joias, mas eu fui roubada por um funcionário que eu tive. Que tristeza. Mas esse peixinho de cristal, assim, me remete muito à minha mãe. Ele é lindo, né? Lindo. Ele é gordinho, ele é forte. Ele é uma graça, né? É. E esse é daqueles objetos que você não vai se desfazer nunca, né? Eu tenho uma cristaleira aqui também, que das coisas que minha mãe deixou, assim, dela, dela mesmo. Eu fui assim. Assim que ela apareceu, eu peguei todas as roupas dela e eu doei. Tipo, não deu um mês. Eu doei. Sabe? Agora, tem a cristaleira. É uma cristaleira cheia das coisinhas. Minha mãe gostava muito das coisas miudinhas. Você ficou com ela? Eu fiquei com essa cristaleira. E eu não gosto de alimentar muito esse negócio de apego. Eu gosto de desapegar. E esse peixinho, ele fica na cristaleira. Entendeu? Então, parece que quando eu vou desapegar da cristaleira, o peixe está dentro, eu falo, ah, não vou me desfazer. É o peixe que te segura no rio. É o peixe. É um peixe que, na verdade, não quer estar nem em cristaleira, nem em aquário. Quer estar no oceano. Porque eu sou um peixe meio livre. Deixa eu te mostrar outra coisa. Cadê? Ah! Isso aqui, isso é do meu tempo, sabe de quanto? Isso aqui eu tinha uns 12 anos. Isso, essa idade 12, 13, 14, Bahia. Bahia, antes de eu ser mara. Ah, Itaparica. Itaparica. Essa não veio de Tapetinga. Ah! Porque eu nasci em Tapetinga, mas eu fui logo pra Salvador. E eu fui criada, meu amor, na ilha de Itaparica. Ah, que delícia. Você está entendendo? Que delícia. Pegava o ferribote, hoje tem ferribote até de Vete Sangalo. Então, eu era do tipo assim, eu passava o inverno na ilha. Ah, nossa. Final de semana, feriado, é festa disso, é festa, qualquer coisa era motivo de ir pra ilha de Itaparica. E isso que eu vou te mostrar, eu trouxe de lá. Até hoje? Esse aqui, mais do que a cama, mais do que o peixinho mesmo sendo minha mãe que me deu, mais do que tudo. Assim, não é um talismã, mas é algo assim muito forte pra mim, sabe? É uma pedra, literalmente, mas em formato de coração, que eu achei. Achou assim, em formato de coração? Nossa, é uma pedra mesmo. Não foi tipo quebrada, eu achei. Olha que incrível. E pra onde você vai se carrega a pedra? Eu guardo, tá ali dentro da minha cabeceira, entendeu? Não é tipo eu levo dentro da bolsa, é um talismã, não. Eu era muito traquina, Luciana. Era? Muito. Eu tenho os dois tímpanos furados. Você é filha única ou não? Sou filha única. Você também é? Não. Ah, eu só bota a maestra. Você tem os dois tímpanos furados? Como assim? Eu tenho os dois tímpanos furados. Por quê? Eu pendurava nas pontes, lá na ilha de Itaparica, que tem muitas pontes assim, dentro do mar, e eu pulava, pulava, eu tomava banho de mar de noite. Ai, meu Deus, nossa, que vida. Eu era muito traquina, sabe? Que é traquina mesmo. E eu furei os dois tímpanos. Então, aí a minha mãe falava, não, vamos ficar na cabana, vamos acampar com o meu padrasto, né? O Raimundo Parquinho. Vamos acampar? Eu falava, vai, mãe. Não, aí depois ela comprou uma casa na ilha. A gente passou a ir mais. Mas antes a gente ia pras praias pra acampar. Que coisa. Mas eu não gostava daquilo, eu gosto do conforto. Você gostava do movimento também, né? Eu gosto do conforto, você tá me entendendo? Eu gosto, gosto de acostumado, gosto de dormir bem escuro e tal. Eu tenho, como dizer assim, meus valores são simples. Mas eu não vou dizer pra você que eu não gosto do que é bom, que eu gosto do que é bom. É, é, quem não gosta, né? É. Agora tem muita coisa pra te mostrar. Deixa eu te mostrar um pouco aqui da Mara Maravilha. Eu te mostrei da Eliemari. A pedra, as coisas pessoais e tal. Quando é que você virou Mara do Eliemari? Quando foi que sua avó que te chamava Mara, né? É. Aí o Silvio Santos me chamou de Mara Maravilha. Foi o Silvio Santos que me chamou. Ele que te deu o apelido de Mara Maravilha. Você é a Mara Maravilha. E acabou. Você tá de volta hoje no SBT. E praticamente começou nacionalmente no SBT, né? É uma história, muitos anos juntos ali, né? Uma história, né? É. Muita história. Então, eu tenho guardado as roupas dos programas, as botas. Quais foram os programas? Foram vários. Ah, eu já tenho colocado aqui as boinas. Nossa, ela tem coisas do figurino. Muito legal. Eu tenho umas. Separamos algumas só. Mas eu tenho tudo guardado. Quais foram os programas que você fez? Eu fiz o Show Maravilha, que era de segunda a sábado, duas horas ao vivo, durante sete anos. Nossa. Então, marcou, né? É, claro. E ela naquela época concorria com Xuxa, Angélica e Eliana também já nessa época ou não? Não, a Eliana veio depois. Tá, tá. Minha concorrente de frente era Xuxa. Sim. Nossa. E aí o pessoal falava, ah, eu gosto mais da Mara do que da Xuxa. É, que era coisa da morena e da loira, né? É, o feijão com arroz. É. Aí tem as roupas, eu separei. Ah, era feijão com arroz que falava? Tá mostrando? É, a Xuxa era o arroz, era o feijão. Olha que coisa. E como eu gosto muito de gato, gosto muito de gato. Tá vendo os meus aí? É, tão aqui. Olha como tá dormindo essa criatura, gente. Essa dizia, não pode fazer assim, porque ela não é castrada. Ah. Aí você faz um caipo. Ela já se... Ela é descarada. Ela já se... É, quer ver? Ela é assim, tá vendo? Aí você faz um carinhozinho. Olha, olha como ele só faz. Já vai se dando toda. Olha. Ai, tá vendo como ela é? Não falei pra você que ela é? Falei pra você. Ela é... É, é. Ela não gosta. Arisca. Mas é porque não é castrada, né? Mas vamos pra... Eu vejo que meus gatos, eles são parecidos comigo. Eu sou assim, eu tenho o meu lado zen, mas tipo, se mexer comigo quando você não quiser, acabou. Entendeu? Agora se não mexer, meu amor. Eu tenho uma amiga de infância, que eu guardo. Eu não tenho muitos amigos. Difícil ter muitos amigos, né? Uma pessoa que foi tão famosa como você, né? Que é famosa como você. Tem muita coisa de interesse. Você nunca sabe em quem confiar. Até o que você falou da boneca, né? Que você tinha comentado que ela era... Ela era a sua amiga, né? Exato. Olha, aqui eu peguei e fiz... Aí eu gravei clipe com essa roupa de gatinha. Olha, que bacana. Um colã. Que eu gravei vários. Como você diz, hoje em dia é bari, mas na época é colã, né? É colã, né? É. Aqui. Entendeu? Sempre gostou de gato, então? Sempre. Eu já tive muitos gatos. Na Bahia era gato ou era cachorro? Sempre gostei mais... Gosto de cachorro também. Entendi. Gosto mais de gato. Mas teu lance é gato. É. Que legal. Esse aqui é de videoclipe e tudo? É, de videoclipe. Tem alguns videoclipes que eu gravei. Esse aqui também, ó. Gosto muito de azul. Você gosta, né? É verdade. Gosto muito. Minha cor... Você tem essa coisa das cores que você estava falando, né? Isso. Que as cores têm um significado pra você. Então, dependendo do dia, é... Ai, hoje eu quero vestir verde por tal motivo. Verde, meu amor. Dinheiro. Ah. Dinheiro. Então, quando você vai pra uma reunião de negócios, vai de verde. Isso. Boa. Ó, ó. Dicas. Tempo. Tem tempo. Boa, boa. Então, Luciana. Aqui o resto da roupa. Olha aqui, eu tenho todos os figurinos, meu amor. Eu que desenhava. Eu que desenhava minhas roupas, tá legal? Tá vendo? Que legal, Mara. Eu desenhava, tá vendo? Os colantes, os bores. Aqui eu botava o arco-íris, porque eu sou Mara. Eu sou Mara. Eu sou um arco-íris, meu amor. Entendeu? Aqui, ó. Lindo, né? Lindo esse roxo. Então, muitos babados, muitos arco-íris. Olha, que legais as roupas. Não, e tipo, né... Branco e preto. Preto. A manga preta. Branca. Eu... Com a gola preta. Eu marcava tudo, meu amor. E eu pintava e bordava, literalmente. Eu tenho tudo isso, meu amor. Se você quiser fazer alguma coisa assim, vamos fazer uma doação, doar as roupas da Mara e tal. Você já pensou em expor essas coisas? O que vai ter de Biba, das maras soltas aí no mundo, querendo essas roupas, você não faz ideia. É, né? O quê? É. Podia ter uma exposição sua, né? Você tem alguma... você tem bastante figurino, né? Leva a cama. Hum? Opa, isso. Ó, já faz um sorteio. Aí já bota um clipe aqui. Já faz um sorteio pros visitantes da exposição. Sente falta dessa época? Eu sinto falta um pouco das crianças, que eu gosto muito de criança. Outro dia, você sabe que no programa que eu faço, eu brigo muito com o Pitinini. Sabe o Pitinini? Sim. Vocês estão juntos, se não for focalizando. Você, o Leão, que já esteve aqui com a gente também. O Leão Lobo. O Leão Lobo é... A mama. Isso. E com o Décio, eu brigo, brigo, mas brigo mesmo, sabe? E aí, outro dia, uma criança... Mas briga de verdade ou briga de... Também. 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 É verdade. Tem verdade ali. Mas depois, no final, o coração branquinho, né? E que detalhe, vocês se conhecem também há 500 anos, né? Você e o Décio. Exatamente. Muito inteligente. Também já foi... Você foi jurada de Estilo Santos. Exatamente. É um homem muito íntegro, é uma personalidade muito forte, um profissional, mas tem um temperamento difícil, tem um temperamento forte. E eu também sou correta. Aí, outro dia, uma criança virou pra mim e falou assim, eu gosto muito de você. Aí, eu, ai, sua linda, tal, e eu gosto muito das brigas de sua com o Décio. Uma criança falando isso. Por quê? Porque vê que, por detrás de toda aquela situação, fica o lado ainda, puro. Tem carinho, né? Tem carinho. Então, é isso. Essa coisa de criança que você falou, essa tua tentativa de ter um filho foi algo marcante, que durante muitos anos você falou sobre isso, foi uma batalha. Você desencanou agora disso? A ideia de adoção, você mantém? Não, agora. Agora a ideia de adoção. Eu fiz a disseminação com o Roger, né? Sim. Ah, que coisa, hein? Roger era que deu macia. Graças a Deus, né? Não deu certo. Por isso que eu digo, o que acontece hoje, você não entende. E é difícil isso. E na igreja, o que mais a gente escuta, Deus vai mostrar pra você o porquê depois. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente querem em Deus. Eu tenho um baú da Lu, que eu mostro as minhas recordações, e eu guardei uma carta da BMG Ariola, que quando eu estava na faculdade, eu fui tentar fazer um estágio lá, pra ser assessora de imprensa. E eu guardei essa carta, eu mostrei, eles dizendo, olha, muito obrigada, você é ótimo, maravilhosa, mas no momento não vai ser possível, vamos manter aqui você no nosso arquivo, tal, tal, tal. E foi justamente isso que eu falei. E eu falei, como é a vida, né? Se eu tivesse sido aceita aqui, a minha vida teria sido completamente outra. E no fim, eu não fui aceita, eu acabei entrando na televisão, e fazendo a minha carreira inteira na televisão, e sendo muito feliz. Então é exatamente nessa linha de pensamento, que o que não é aqui agora, tem algum motivo pra isso não acontecer. Exatamente, tudo coopera. Eu te admiro muito, de verdade, porque no meio de televisão, a gente, pra marcar a gente, tem que ser algo muito forte. E sempre quando eu te vi no seu trabalho, nas frentes do jornalismo, tal, eu me identificava. Que legal. Sabe? Eu não acredito nisso que os opostos se atraem, eu acho que a semelhança se atrai. Porque gato gosta de ficar com gato, entendeu? Águia gosta de voar com águia. E cobra gosta de ficar no meio de cobra. Então, como você não é cobra, nós somos águias, entendeu? Então, pra mim foi um prazer estar com você, e gostaria de ter outras oportunidades. Na verdade, bom, e eu queria então acabar com essa história da adoção. Você pensa em adotar? Tá, isso eu vou conseguir. Ai, que bacana. Eu vou conseguir. Tá aqui, olha, o meu documentário, 30 anos de carreira. Isso foi lançado quando? Esse foi logo quando eu estava na fazenda. Ah! Aí, paralelamente, a gente produziu. Aí tem tudo. Imagens minhas na Bahia, imagens minhas. Eu fazendo depoimentos, que eu perdi um tio. 23 milhões de discos vendidos. Nossa Senhora! 10 anos só no programa infantil, 30 anos de carreira. Muita coisa, né, Mara? Muita coisa, e com vontade de fazer mais, com vontade de... O que você quer fazer? Você já falou, ah, eu não posso ser tudo. Já fui cantora, é, cantora, é, atriz. Ai, gente, o que eu quero mesmo fazer é estar do lado de gente assim, ó, iluminada, inteligente, que nem a Luciana, sabe? Pra gente ver que está crescendo no conteúdo. Fazendo coisas boas, né? É, exatamente. Chega uma hora na vida que a gente quer fazer coisas pro bem, né? Eu tenho vontade de fazer cinema também. Ah, é? Cinema. Já fiz teatro, já me arrisquei pra fazer comédia, sou agora, como diz, tô na televisão fazendo comentário de programa junto com, entre aspas, né, fofoqueiros, mas eu tenho vontade, sim, eu tenho muita vontade, o que não me falta é vontade, eu acho que enquanto a gente tem vida e a gente tem sonhos, a gente pode viver ainda. Sem dúvida alguma. E você gosta dessa coisa de ficar de fofoca? Não gosto muito, não. Não? Não. Mas você gosta de comentar, de dar sua opinião? Eu gosto de brigar com o Décio, eu gosto de abraçar o Leão Lobo, eu gosto de, tipo assim, dar minha opinião, eu gosto de dar minha opinião, entendeu? Aí, tipo, como eu falo, eu gosto de ter amigos, e meus amigos não necessariamente precisam ser famosos. Sim. Eu não, tipo, com todo respeito aos meus colegas, mas eu não sou daquela, tipo, ai, eu preciso estar do lado de uma celebridade, ser baba-ovo de artista, assim eu vou me sentir. Não. Os meus amigos não são assim. Então, eu não tô ali... Não, é porque você já viveu o outro lado, né, de ter baba-ovo atrás de você, e você sabe que isso não é legal, né? Eu tô ali pra falar, olha, ai, eu não gostei disso, do Neymar, da Bruna Marquezine, não gostei disso, eu gostei disso, da Anitta, deixei de gostar, não deixei de opinião. Tudo, hein? Tem muita repercussão o que você diz. Eu amo os haters, os haters... Você ama os haters? Eu amo os haters, eu amo os haters, aliás, eu agradeço a Deus e aos haters, porque são eles que me promovem, são eles que falam, entendeu? Tudo que vira polêmica, porque eu sou... Dizem que eu sou polêmica, mas eu não vou assim, eu vou dar entrevista pra Luciana, eu vou participar do programa do Silvio Santos, eu vou ser polêmica. Quando eu vejo, eu já fui, entendeu? Você é sem querer. É, eu sou assim, desse jeitinho que mamãe fez, Bia, entendeu? Tem opinião, né? Quem tem opinião nem sempre agrada todo mundo, né? Então, é isso também, né? Então, a internet, eu gosto desse lance de... O único trabalho que eu tenho na internet é, às vezes, quando tem alguma coisa no meu Instagram, eu vou lá, ignoro, bloqueio, apago, pronto. Entendeu? Mas eu não fico batendo boca e... Se eu quiser mandar se lixar, se lascar, eu mando também. Depende do mundo, o dia. Esse aqui é um trabalho pra criança, Mara Maravilha para os Pequeninos. Turma da Marinha. Turma da Marinha. Esse aqui é de quando? Esse aqui eu fiz uma coletânea. Na verdade, agora... É um kit, né? Aqui vem quatro DVDs pra criança. Então, aqui eu ensino as cores, eu ensino os números, eu ensino as letras, vogais. Aqui eu também tenho músicas que falam da... Que bacana. Coisinha pra colorir, caderninha, um kit completo, né? Eu tenho uma loja, né? Por favor, editores, não cortem isso, tá? Eu tenho uma loja, Mara Maravilha, lojamaramaravilha, www.lojamaramaravilha.com.br Eu não sei se tem BR, não tem. E na internet, o pessoal pede, pede os meus CDs gospel, pede os meus playbacks, que eles gostam, entendeu? Pede os DVDs pra criança, o documentário. Ainda tem tudo? Coisas que você lançou lá atrás, ainda tem até hoje. Olha que legal. Dos anos 80, ah, eu quero ouvir, não, faz mal. Eu tô carente, mas eu tô legal. Quero ouvir Jesus, Cristo. Eu tenho fã que lembra de letra, de música que eu cantei daquela época, que eu não me lembro. E você lembra mais? Aí eles lembram. É, tira esse medo de mim, não faz assim, não vai embora. Aí, tá, aí lembra. E cantar. E agora tá me dando vontade de novo de cantar, mas o que eu tenho preparado já é o outro repertório pra criança. Vai voltar pra esse lado? Não, eu vou preparar. Eu quero, né, se assim Deus permitia, e já está permitindo, eu vou produzir mais um CD e mais um DVD pras crianças, aí vai ser o número 5. Que bacana. E eu vou indo. Sucesso. Entendeu? É como eu falo, Luciana, a história é como se termina. E eu não terminei ainda. Opa, ainda tem muito chão. Eu tô viva, vendo, respirando, falando, com vontade mais do que tudo. Então a minha história não acabou ainda. Então, algumas pessoas, elas me julgam, elas querem me traduzir, mas só quem me conhece é Deus. Só Deus me conhece. E eu sou o tipo assim, às vezes eu pareço meio brava. As pessoas falam, é isso, é aquilo, cada um interpreta de um jeito. Mas uma coisa que eu tenho já decidida na minha escolha, se alguém me fizer o mal, eu posso ficar nervosa, eu posso ficar chateada, eu posso se trabejar. A única vez que eu quis revidar o mal que fizeram a mim com minhas próprias mãos foi na fazenda, que eu fui no carro e dei três tapas na cara dele. Mas eu não, não é isso que eu faço. Você arrependeu? Eu me arrependi, mas ali era o confinamento. Sim. Mas na minha vida, no meu dia a dia, na minha conduta, se a pessoa me faz o mal, eu não vou fazer, eu vou entregar a Deus. Entendeu? Se eu não vou poder fazer o bem, o mal também, eu não vou fazer. Então, esse é meu perfil. Então, quando eu cheguei em um confinamento, ao extremo, e que eu agi daquele jeito, eu falei, essa é uma mara que nem eu gostaria de ver. Porque eu sei que eu não sou assim. E ali ninguém acreditava mais em mim. Nem eu estava mais acreditando em mim. Eu não sentei nessa cama. Sentei na minha outra cama. E eu falei, agora, e aí? O que aconteceu, né? É, o que aconteceu? Acabou. Porque pareceu que eu matei, né? Você chega num confinamento, você vai pro lado do edredom, não tem problema. Você paga fio dental, não tem problema. Você faz os castelos, não tem problema. Mas quando você chega no seu limite, da pessoa que lá, você tem que submeter a ninguém, eu falo na sua cara, você é isso, sua filha dá pi, vai tomar no pi, entendeu? Vai pi, 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 pi. E aí, quando eu cheguei no meu limite, eu falei, e agora, meu Deus? E aí, é o que eu falo, Luciana? Eu falo pra Deus, tá bom. Agora, pessoal de igreja me julgando, que eu não sou de Deus. Que era o teu porto seguro, né? É, eu cantando. Eu deixei de lado o meu lado artístico. Você entendeu? Deixei de lado. Não era aquela Mara Mais que cantava, aquela Mara Mais que se apresentava, fazia o show que eu sei fazer. O que eu sei fazer. O negócio, o borogodó. Claro. O babado, eu sei fazer. Eu falei, e agora, senhor? Vou voltar pra Bahia. Acabou. Nem eu acredito mais em mim. Eu cheguei em um ponto, Luciana, que eu falei. Ninguém mais acredita em mim. E nem eu acredito em mim. Nem eu acreditava mais, porque eu não via. Porque quando você vê o negócio, eu falo, eu vou pra aqui. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Eu não via mais nada. A única coisa que você tinha ideia era buscar o aconchego da tua família mesmo, né? Isso. E mesmo assim, sabe, naquela dúvida. Aí eu sei que Deus falou. Mas eu acredito em você. Eu acredito em você. E o telefone tocou. Aí foi o Pelégio. Diretor artístico do SBT. E o Silvio é um paitrão pra mim. É um paitrão. É um pai com um patrão. Sempre foi. Aí ele ligou. Falou lá. E aí, Mara? Chegou a hora. Eu tô aí pra mostrar. Tudo mais ainda que você tem pra fazer na vida. Eu sou Mara. O Mara Vila é ele. Sucesso, amor. Tudo de bom pra você. Agora você tá com a mão quentinha, né? Cheguei aqui, tava frio. Você realize seus sonhos. Que seja feliz sempre. Claro. Que você tenha o impossível que você sonhar. Amém. Que você alcance. E obrigada demais pela generosidade de me receber na sua casa, na sua cama. Que eu sei que é tão especial. E mostrar coisas que são tão importantes pra você. Maravilha. Um beijo. Amém. Gente, se inscreve aí no canal. Obrigada pela companhia. Curte. Dá um joia. Dá um joinha. Dá um like. Dá um like pra gente. E a gente tá esperando você na próxima terça-feira com mais um Fundo do Baú e muitas histórias maravilhosas. Beijão. Até lá. Mara, todo final de programa, a gente tira uma foto com essa Polaroid. Ai, então deixa eu ficar de melhorar. Vamos fazer um concepção do lado bom. Ai. Boa. Não pode ter ficado boa. Tem que ficar ótima. E essa, como a gente faz um programa sobre recordações, é uma recordação nossa pra você. Obrigada. Mas eu vou guardar principalmente aqui, ó. É. Então, espero que você guarde. Ela gosta de baú também. Ó lá, um baúzinho ali, ó. Tá vendo? Amei, amei. Guarde no seu baú de recordações como um carinho nosso pra você. Foi linda. Muito obrigada. Galentosa. Sucesso. Maravilhosa. E eu tava nos Estados Unidos, quando eu tava morando lá como correspondente, eu cobri a morte da Whitney Houston.